Olá, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nessa apresentação, nós temos como tema Reconstruindo a Motivação, onde nós queremos, então, rever tanto o conceito como a aplicação do que é motivação de verdade. Ora mais, ora menos motivados, falamos de motivação como um sentimento e algo que vai e vem. Porém, quando pensamos, paramos para refletir, damos exemplos de coisas concretas. A motivação é uma experiência individual, porém, possui elementos comuns que são igualmente encontrados nas mais variadas pessoas. Simples assim, motivação é motivo, é causa, é razão, é o motivo das ações, das atitudes, das escolhas que a gente toma diariamente. Percebamos que motivação pode ter a ver com os nossos sentimentos, porém, a maior parte e as nossas maiores motivações não tem nada a ver com os sentimentos. Vejamos alguns exemplos de motivação, de verdade, para não deixar confusão. Quando eu estou com fome, eu como. A fome é uma motivação concreta, é real, é inquestionável. Eu não fico me perguntando ou reclamando do propósito disso, tampouco dizendo que é tedioso, repetitivo ou estressante. O mesmo vale para o sono. Nós precisamos dormir todos os dias, e a gente não fica por aí reclamando ou levantando dúvidas sobre a necessidade disso, tampouco dizendo que é repetitivo, tedioso e estressante. Mais um exemplo de motivação de verdade é ir ao banheiro. Embora algumas pessoas possam discordar, também não há espaço para dúvidas ou questionamentos ou dizer que é repetitivo, tedioso ou estressante. Já quando o assunto é trabalho e em qualquer forma de trabalho, como no emprego, quando você é dono do próprio negócio ou ainda o trabalho doméstico, lavar a louça, fazer comida, cuidar dos filhos, aí então temos espaços para reclamações e questionamentos variados, como é repetitivo, é tedioso ou estressante. Além disso, a motivação errada, ou essa busca incessante por sentimentos de satisfação e contentamento o tempo todo, pode nos colocar em risco e também em risco outras pessoas. Vejamos alguns exemplos. Eu fui trabalhar e estou voltando para casa, cansado, com fome, querendo ver os meus filhos e então eu exagero na velocidade. A minha motivação errada é chegar em casa rápido, quando na verdade a minha principal motivação deveria ser chegar em casa em segurança. Outro exemplo é o improviso. Eu devo fazer o meu trabalho, mas não de qualquer jeito. A prioridade deve ser a segurança. O meu EPI está apertado, embaçando ou incomodando de alguma forma, então a minha pequena motivação naquele instante é me livrar daquele incômodo. Então eu troco a segurança por uma motivação momentânea e pequena. Há coisas que simplesmente precisam ser feitas, em especial quando se fala em saúde e segurança. Precisamos desacreditar a propaganda do rápido e do fácil e também desacreditar a propaganda de que tudo tem que ser satisfatório ou romântico. Precisamos nos concentrar nas coisas que nos fazem bem e cuidar da nossa família. Todas as nossas motivações são escolhas. Escolhas que temos para fazer e que devem priorizar nossa saúde e segurança, assim como também das pessoas que a gente mais gosta. Então não importa como você esteja se sentindo, você pode estar triste e ainda assim 100% motivado, porque vale a pena. Você também pode estar se sentindo chateado e ainda assim estar 100% motivado, porque tem coisas te esperando em casa que valem muito a pena. Você pode ainda estar literalmente caindo de cansado e ainda assim encontrar forças nas suas motivações mais verdadeiras, porque vale a pena. Obrigado por sua paciência, presença e oportunidade. Obrigado por nos assistir e até a próxima apresentação. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?